Música É, olha eu aí de volta agora com mais um review de um Marvel Legends Esse aqui é o Soldado Invernal do filme do Capitão América The Winter Soldier Eu não ia pegar essa figura não, mas eu tava precisando muito da perna do Mandroid pra completar o meu bafe E aí eu resolvi pegar porque tava difícil de arrumar, sempre que eu arrumava alguém já chegava antes Então eu falei, ah vou pegar logo essa figura e eu aproveito e fico com ela, né Embalagem padrão Marvel Legends, atrás umas fotinhas do restante das figuras da coleção O bafe do Mandroid e aqui uma foto da figura em si, com uma pequena descrição Estética É, eu vou falar pra vocês que essa figura aqui me surpreendeu Ela em termos de estética é uma figura muito bem esculpida, assim Bem parecida mesmo com o personagem que a gente viu nos filmes No filme na verdade, né, que só foi em um até o momento Então assim, muito bem feita aqui a máscara dele O cabelo O braço dele robótico Aí tem essa aqui, o cinto é de borracha, esse coletinho aqui, essa é de borracha também A gente vê assim, os detalhes da calça, a joelheira, a bota bem feita Então assim, a figura é muito bem esculpida A pintura também é bem pintada, assim, a minha não tem nenhum detalhe de pintura A gente tem aqui a estrela vermelha aqui no ombro dele, né É uma figura com uma pintura com muito tom escuro, né, o marrom e o preto predomino Em relação a articulação, ele é padrão Marvel Legends de articulação A cabeça não consegue descer por conta desse cabelo dele aqui Não sei porquê Pra trás também não vai quase nada Ela olha pra um lado, olha pro outro, né O braço rotaciona, tem uma articulação no bíceps Só que fica um pouco aberto aqui, acho que é por causa dessa borrachinha aqui Um pouco aberto, mas ele rotaciona o braço Tem uma articulação dupla no cotovelo Tem a rotação do pulso da mão E sobe e desce um pouco também Quebra aqui no abdômen pra baixo Vai pra cima, gira aqui a cintura A perna tem uma articulação que chuta pra frente, bem Bota pra trás a perna, bota pra um lado Tem uma articulação dupla no joelho O pé você consegue botar pra baixo, pra cima Gira pra um lado e pro outro Tem o pivô, né E é isso Em termos de articulação dessa figura Em relação ao acessório, ele vem com pouquíssima coisa Ele vem com essa arma aqui que eu achei meio Meio bizarra, né Essa arma vermelha com preto Eu sinceramente não lembro dele usar isso no filme Eu posso estar enganado Mas achei ela Ela é meio grande Assim, é bem pintado assim O vermelho chama atenção Mas eu não sei se seria a arma que eu Que eu usaria nessa figura não Vem com uma cabeça extra Que é interessante Uma cabeça sem a máscara Mas eu achei muito ruim a pintura dessa cabeça Porque eles meteram uma sombra preta aqui nos olhos Eu acho que não acho que seja como ele parece não Então isso aqui vale até repintar Porque ficou bem estranha essa sombra preta aqui Detalhe aí da cabeça extra Como é que ficou feia essa mancha preta nos olhos dele Pra mim estragou a cabeça E vem com a perna do Mandroid, né O bafe do Mandroid Que é o que na verdade mais eu queria nessa figura É isso, de acessório Vem pouca coisa Em relação a Scar é uma figura de 6 polegadas Tem aí por volta de 16 cm de altura Eu vou fazer umas comparações aqui com outras figuras da Marvel Legends O Nova Ele é mais alto que o Nova Também o Capitão América Bucky Que é uma versão aí também do mesmo personagem O Capitão é mais baixo E vou comparar também com o Indiana Jones da Figma Que já é mais baixo mesmo De outra escala Pra vocês terem ideia E o Android 17 Que é revisado recentemente aí no canal Bom, concluindo aqui nosso breve review Sobre essa figura É difícil eu recomendar, né Não é uma figura nem que eu ia pegar se não fosse a perna do bafe Mas assim, ele é bem feito e bem esculpido sim É bem pintado Mas assim, vale a pena pegar se você é fã do personagem Dessa versão do personagem Como é que eles retrataram no filme Se você é completista de Marvel Legends Enfim Agora, pegar assim só por pegar e tal Não sei se eu recomendaria não Os acessórios não são bons Achei a arma ruim A cabeça extra ruim A articulação acho que é um pouco prejudicada Por conta de alguns detalhes dele aqui Os braços não fecham mais do que isso A mão não sobe direito Ele tem um preço aí na faixa de 90 a 100 reais Que você arruma ele por aí Até menos que isso, às vezes Então é isso Vou deixar vocês aí com umas fotos que eu fiz dele E até a próxima Fui Composição De estica Figura De acção De acção De acção De acção De acção